Lâmpada de Deus, Mensagens de Vida Em mais essa mensagem, Deus tem a palavra certa para as situações da sua vida Ministério César Augusto, Mensagens de Vida Louvado seja o nome do Senhor, ao deleito segundo a presença de Deus Pai Em santificação do Espírito Santo, para obediência e ascertão pelo sangue de Jesus Graça vos seja multiplicada Estamos aqui no projeto de recuperação do Manacete Hoje é o dia 3, não é isso? 3 de abril do ano de 2011 Mensagem para o memorial às gerações futuras Aqueles que nos estão ouvindo pelo DVD ou ouvindo pela internet Gostaria que o Manacete mandasse um Glória a Deus agora Glória a Deus! Aleluia! Se Deus quiser, vamos deixar aqui Nós vamos trazer uma moça que é minha namorada Para poder estar gravando, né? Tirando foto com você Gostaríamos de estar postando o nosso Orkut É um prazer Vocês veem, né? Como Deus é maravilhoso Lá fora vocês não valem um centavo Alguém, por exemplo, por causa de uma pedra daria um tiro na sua cabeça Alguém, por causa de uma dólar de maconha, deixaria você aleijado Ali em São Torquato mesmo tinha uma moça E tive muita vontade de evangelizar ela, mas infelizmente não deu Porque ela nunca dava espaço O homem que vivia com ela deixou ela aleijada e deu um tiro na cabeça dela Ela ficou cega, mesmo assim não deixou o caminho das drogas E hoje, ela infelizmente está no cemitério Vocês, graças a Deus, foram presenteados com a bênção da salvação e deram atenção a isso E a Bíblia diz no capítulo 6, verso 37 do São João E todo aquele que meu pai me deve, virá a mim E todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora E quem está falando é Jesus Cristo Ele é o único que tem a mão sincera E quando estamos com Jesus Cristo A natureza dele está dentro de nós E por essa razão, conseguimos amar o nosso irmão Conseguimos olhar para ele sem um olhar de desconfiança Acreditamos que ele seja fiel Isso porque a natureza de Deus está dentro de nós Que nós mesmos não somos nada Nós somos falhos, porra e cinza Eu, por exemplo, sou reverendo, sou pastor Mas eu também já vivi uma vida de vícios Não de droga, mas vícios de jogatina Já fui uma pessoa perdida, já fui mulherengo Já vivi uma vida errada Eu não me considero melhor que vocês porque tenho um cargo eclesial Eu me considero igual a vocês porque somos salvos em Cristo e Jesus Então, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São João 17 São João, Evangelho, depois de São Lucas 17 Verso 23 ao 26 Mais uma vez dizendo São João 17 Dos versículos de 23 ao 26 Apenas 4 versículos para a nossa meditação nesta manhã Versículo 23 Capítulo 23, Zé 10 Capítulo são os números grandes Versículos são os números pequenos Amém? Isso Agora é só procurar o 23 Amém? Gostaria que todos acompanhassem Amém? Bom, prazer estar aqui com você Amém? Glória a Deus Quantos acharam de um amém? Amém! Então os irmãos só acompanham o Espírito e eu vou fazer a leitura Eu neles e tu em mim Afim de que sejam aperfeiçoados na unidade Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste Como também amaste a mim Pai, a minha vontade é de que eu, onde eu estou, estejam também comigo Os que me deste Para que me vejam a minha glória Que me conferiste Porque me amaste Antes da fundação do mundo Pai justo O mundo não te conheceu Eu, porém, te conheci E também estes Compreenderam que tu me enviaste Eu lhes fiz conhecer o teu nome E ainda parei conhecer a fim De que por amor com que amaste Esteja neles E eu neles esteja Vamos ler o versículo 26 Eu lhes fiz conhecer o teu nome E ainda parei conhecer A fim de que o amor com que amaste Esteja neles E eu neles esteja Podemos acertar e palmas para o Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus E por isso todo esse calor humano Amém? É gratificante quando a gente se sente amado Acredito que até os bandidos lá fora Eles se sentem bem Quando eles fazem a festa deles Quando eles se abraçam Diz que Deus criou o homem Com três partes Primeiro é o corpo Que é a parte física A alma Que é o sentimento E o espírito Que é o raciocínio Então todo mundo Até o bandido A prostituta Eles tem dentro deles Por mais que eles queiram ser muito racionais Eles tem dentro deles sentimentos Eles tem amor Só que no mundo onde eles vivem Eles não conseguem expressar isso Porque ele vai ser chamado de bobo De otário Vai dizer Fica gostando Fica Daqui a pouco você vai ver O que vai acontecer Então aqueles conselhos Penetram na cabeça da pessoa Fala Não, eu não Eu vou gostar de ninguém não Mas aqui é família de Cristo Aqui nós estamos todos em amor Aqui não tem barganha Aqui nós amamos Aqui nós perdoamos O irmão não pode pagar a dívida Amém? Deus vai pagar por ele Amém? Deus vai dar vitória E não podemos andar de cara virado Porque é isso que o diabo quer Porque vocês podem ver Que os demônios Eles tem muita união entre eles Então o que acontece? Eles nunca se destroem Eles nunca fazem briga um com o outro Por isso que o reino das trevas É bem construído E nós devemos Estar sempre em união Para que a obra do Senhor Nós estamos comparados A essas pilastras Nós estamos aqui sustentando uma obra E se uma pilastra cai A outra fica meio cambalhando Então é bom estar sempre ligado A base que é Jesus Para não cair Amém? Amém Mas o tema da nossa mensagem é O que é perfeito para você? O que é perfeito para você? Eu fico observando alguns originais Como a Bíblia foi escrita Por exemplo O hebraico Kevod Quer dizer qualidade E o latim Perfeitos Quer dizer perfeito Sem nenhuma mancha Nenhuma mácula Muitas pessoas buscam a perfeição Nos últimos dias Por exemplo Uma das coisas observadas Pela ciência Seria a estética As pessoas gostam de olhar Por exemplo Os grandes prédios As pessoas gostam de olhar As grandes personalidades Do passado Como Napoleão Bonaparte Homens que fizeram nome Nessa sociedade humana Mas o que é que a Bíblia fala Sobre isso? Vamos falar sobre As grandes constituições do mundo Nós vemos as sete maravilhas do mundo Que são as pirâmides do Egito Nós vemos por exemplo A grande Persépolis Que foi derrubada pelos gregos O Areópago Nós vemos também o Jardim Suspensos Tudo isso São símbolos De grande perfeição Que saem na internet Saem nos livros Mas tudo isso É passageiro É transitório Jesus Cristo Ele uma vez Diz em São Mateus Capítulo de número 24 Versículo 35 Os céus e a terra passarão Mas as minhas palavras Não vão de passar Muitas pessoas Valorizam carros Valorizam renda Valoriza dinheiro Valoriza Estado social O camarada chega ali fora Fala para o senhor Já troquei de carro Pela terceira vez Esse mês O meu tráfico está dando aí Doze mil aí por dia Entendeu? E você? Você está nessa casa Sem respiração Deixa de ser bobo rapaz Sai daí Só que aqui você tem paz Você tem salvação Você tem vida Com Deus Lá você vai sair ali fora Vai vender os seus kits Vai evangelizar E ninguém Vai botar arma na sua cabeça Vai falar Olha Quem vai dominar a boca Desse lugar aqui Sou eu Tchau Ninguém vai fazer isso com você Por quê? Porque você é protegido por Deus E porque os seus projetos Agora estão em Cristo Você tem uma perfeição Que não é uma perfeição Meus queridos O segundo ponto Que eu gostaria de estudar É o ponto estético Muitas pessoas vão em academias Gostam de malhar Aleluia Gostam de malhar os seus bíceps Aleluia Ficou melhor Gostam de malhar os seus bíceps O seu abdômen Gostam de ter a perna bonita Gostam de ir para a praia Vocês vivem com o seu corpo físico Muitas dessas pessoas Acabam virando homossexuais Para não falar que acabam Vendendo o corpo deles Muitas mulheres Que estão hoje em dia na igreja Gostam de andar Com uma roupinha bonitinha Mas muitos dizem É para atrair homens E nisso atua Um espírito maligno Que muitos chamam por aí De pumba gira E devemos tomar muito cuidado Com a boa aparência Você deve ter uma boa aparência Estar bem barbeado Cabelo cortado Ontem eu cortei o meu cabelo Graças a Deus Falei assim Eu vou lá com os irmãos Manassés A gente tem que aparentar bem Então o que acontece Temos que ser exemplos também Então o que acontece A estética A beleza física O segundo ponto de pertenção Que as pessoas procuram Se vocês forem olhar Por exemplo As grandes empresas Como a Podium Como a Renault Eles quando pensam em alguém Para poder apresentar O comercial na televisão Não vai pensar Numa Maria Maisena Não vai pensar No Zezinho da perna torta Alguém falando assim Com a boca Com dois dentes Só na boca Um para doer O outro para abrir garrafa Vai pensar em alguém bonito Alguém que fala bem Uma mulher vistosa Sorridente Entendeu? Vai pensar em alguém Expressivo Mas o que é que a Bíblia fala Sobre a aparência física Golias, por exemplo Era um homem que se estribava Na sua força física Era um alteroferista Era um lutador De luta romana Porque os filisteus É que desenvolveram luta romana Que foi desenvolvida na Grécia Era um homem Que tinha uma armadura De 90 quilos Só o capacete dele Era 5 quilos e 200 gramas Era um homem Que tinha Uma lança Enorme Que estava aí De volta dos seus 3 metros A espada dele Era de 1 metro e 50 Era um homem poderoso Era um homem Que era um general E ele se colocava de pé E representava A sua nação Mas Golias esquecia Que não sabia Que quem iria derrotá-lo Era um homem de oração Era um homem De busca Que disseram a Deus Era um homem Chamado Davi Que estava pastoreando ovelhas Lá no passo Quem sabe Deus vai te usar Meu querido Para ganhar o traficante Do lugar O camarada Que se estriba Que bota duas Três armas Na cintura E enfrenta até a polícia É você O Davi De Deus Que vai trazer ele E ele vai chegar Aquele lado Um coração Que é trançado Para adorar a Deus Glória a Deus É Deus Uma outra pessoa Que se exaltava Pela sua aparência A Bíblia mostra É Dalila Dalila O nome da Dalila Quer dizer desejo Ela conseguiu derrubar A transição Com as suas Seduções Sim, mas ela ficou Com um símbolo De traição Para o resto da vida Deus querido Não vamos apoiar Nossas esperanças Na aparência física Na força física Porque muitos homens Que fizeram homens Por causa da força física Como Bruce Lee Homens como Cassius Clay Como Mike Tyson Grandes homens Que fizeram homens Por serem poderosos Todos eles Hoje em dia Não tem seus nomes Mais estampados Bruce Lee mesmo Morreu Enfim Todos passaram Na época do dilúvio Mesmo que há homens assim Homens fortes Gigantes Se você ler Por exemplo Capítulo 6 Verso 4 De Gênesis Você vai ver Que eram homens famosos Como você vê Hoje em dia Que se fosse aparecer Hoje na televisão Eles teriam o nome estampado Com grandes guerreiros E o que que aconteceu Veio o dilúvio E levou todos eles Isso diz Que a nossa esperança Não tem que estar Na aparência física Às vezes você olha Para você E fala Poxa eu tenho Um narizinho chato Tenho o cabelo Pichain Ou então Tenho o cabelo liso Sempre questionando a Deus Por alguma coisa Aceite a você Da maneira que você é Às vezes você pensa Nem vai conseguir uma esposa Mas Deus tem tudo Preparado para a hora certa Deus não tem que abençoar o homem Ele leva a mulher Lá onde ele está Ela se encanta com ele Gosta dele Mas meu querido Você é careca Eu gosto de você assim mesmo Eu vou me casar com você Vou beijar a sua careca Toda noite Porque eu amo você Deus trabalha da maneira como quer Como eu já cansei De ver a moça Muito bonita Sozinha Então a aparência Não quer dizer nada Se você for ver o livro de Esther No capítulo último Uma mulher que era bela E exagera Mas não tinha sabedoria Que era a rainha Bastir E o que é que aconteceu Ela envergonhou o rei O rei expulsou ela O rei procurava Uma mulher prudente Não uma mulher formosa Aí o que acontece Com o tempo Ele encontra a Esther E se casa com ela E é muito feliz A bênção de Deus Pode estar mais perto Do que você imagina Glória a Deus Uma outra parte De perfeição Seria a parte De finanças Muitas pessoas Se apegam ao dinheiro Não dormem à noite Fica se preocupando Eu tenho que construir Eu tenho que pagar Fulano Ah rapaz Esse mês vai passar apertado Aí o que acontece Paulo Ele fala no capítulo 6 Verso 9 Até o 11 De 1 Timóteo Ele diz assim Timóteo Presta atenção Timóteo Era um jovem Como vocês E atuava Como esse monitor aqui Que é um dirigente Ele disse assim Timóteo Olha O amor ao dinheiro É a raiz de toda espécie de males E muitos entrando nessa cobiça A cobiça do dinheiro É Caíram em muitas concupiscências O que é que é a concupiscência? Ambição Desejo Loucas e nocivas Que se traspassaram a si mesmos Com muitas dores O que é isso? O camarada não dorme De noite Pensando em trabalhar Aí ele vê que as contas Não estão dando Aí aparece uma oportunidade De assalto Ele vai para o assalto É preso Surge o nome dele Fica lá Dá desgosto A mãe dá desgosto O pai Não é verdade? Tudo isso causa Do amor ao dinheiro Muitas pessoas Por amar o dinheiro O dia que ele não vai trabalhar E ganha 100 reais No dia A cabeça dele ferra Ele fala O que eu estou fazendo na igreja? A Bíblia diz Que temos um dia para descansar Um dia para buscar a vida Você trabalha seis dias E nesse dia você descansa E o que Deus quer dizer com isso? Você tem que relaxar Repousar o seu corpo Porque a maior riqueza Até o diabo sabe disso Quando o Jó perdeu Toda a riqueza dele Se você ler em Jó capítulo 2 Verso 4 Diz a vida assim Que o diabo conversando com Deus Diz assim Olha pele por pele Tudo que o homem tiver Isso dará pela sua vida Toca na vida dele O diabo sabia Que o homem Pode perder a riqueza dele toda Mas ele tem força para trabalhar Então o que ele vai fazer? Ele era advogado Ele vai carregar pedra Com o tempo ele é encarregado Daqui a pouco Ele está crescendo na empresa Porque o maior bem Que você tem fisicamente Humanamente É a sua vida Não adianta você valorizar o dinheiro E daqui a pouco você está doente Está com problema de coração Problema de rins Não é verdade? Você está aí cansado assim Entendeu? Eu trabalhava em uma transportadora Que eu não tinha nem tempo Para descansar direito E nem de ir para a igreja Hoje em dia Graças a Deus Estou vivendo da ordem Deus está te abençoando Meus queridos Prioriza a Deus O capítulo 6, versículo 33 São Mateus Jesus Cristo Ele dá uma resposta Para quem é apegado Às coisas desse mundo Ele diz assim Não estejais preocupados A palavra ali é solícitos Mas quer dizer Preocupados Com o que a vez de comer Olhe para Os lires do campo Que não tivessem Que não tem armários Mas tivessem melhor Que o rei de Salomão E olhe para as aves do céu Que não tem armários Não tem armazém No entanto Deus mantém ele Se meus queridos Nós que somos cristãos Deus nunca vai deixar Nada faltar para você É possível que você Não seja rico Como muita gente aí é rico Mas o que Deus Quer dizer que nada Vai faltar Comida Nem vestes Nem o projeto Manassés mesmo É um exemplo disso Você está aqui Graças a Deus Você tem felicidade De repente você tem Algum problema Entre uma pessoa e outra Mas é questão de relacionamento Isso acontece em todos os lugares No meio dos bandidos No meio dos políticos No meio das projetos Em qualquer sociedade Qualquer empresa Se você chegar ali E for consultar cada um Um sempre tem um probleminha com o outro Não é verdade? Então a questão de relacionamento Você tem que pedir a Deus É que te ajude a perdoar Este irmão Para que você possa manter o vínculo Da comunhão em nome de Jesus Amém? São vários tipos de perfeição Eu não gostaria de tomar muito tempo O tempo dos irmãos Mas o que é que Cristo está fazendo aqui? Ele está falando sobre a perfeição Ele está falando sobre a sua oração Mas ele expressa aqui 15 ícones Pelo menos de perfeição E uma delas Que eu gostaria de destacar É a comunhão e o amor Diz assim E nele Jesus Cristo orando pelos discípulos Tu em mim Afim de que sejam aperfeiçoados Na unidade A perfeição a ele Para que o mundo conheça Que tu me enviaste e o amaste Como também amaste a mim Ninguém consegue ser perfeito Se ele não estiver ligado a Cristo Um erro de muitas pessoas É dizer Ah, eu vou tentar mudar primeiro Largar o vínculo de cigarro Da droga Depois eu vou para a igreja Que eu não quero ficar vacilando Todas as pessoas Que aceitaram a Cristo no passado Maria Madalena tinha sete demônios Ela não falou Eu vou primeiro exorcizar esses demônios Para depois aceitar Jesus Ela foi para Jesus E Deus E Jesus Cristo expulsou aqueles demônios dela Aí ela foi liberta A libertação só vem Quando você está em unidade com Cristo Porque enquanto você está cheio de si mesmo Você vai estar cheio Nas suas convicções E muitos de nós Temos convicções formadas no crime Então muitos de nós Vamos desenvolver uma filosofia violenta E é por isso que temos que manter a unidade com Cristo No capítulo de número 12 E o versículo de número 2 De aos Romanos Paulo disse assim Não nos conformeis com esse mundo Mas nos renoveis Pela renovação do bom entendimento Quer dizer, hoje você passou para cá Você devagarzinho está aprendendo a deixar os vícios Deixar erros da sua natureza Sempre meditando na palavra Orando Então você tem que criar novos projetos para a sua vida Há pessoas que ele está aqui Mas o projeto dele está em coisa do mundo Então você tem que tirar tudo isso Eu, por exemplo, era cartunista E escritor de histórias em quadrinhos Mas tudo aquilo era violência Igual Dragon Ball Z, por exemplo Entendeu Tudo aquilo era violência O Espírito de Deus tem que incomodar Joga isso fora Por que, irmão? Porque enquanto você está se aplicando a coisas Que vão agradar o mundo Então o amor do Pai não está na sua vida É como dizem primeiro São João 2 E o versículo 16 Quem ama o mundo O amor do Pai não está nele Entendeu O que é o mundo, irmão? O mundo é a concupiscência dos olhos Foi o que João disse O que é a concupiscência dos olhos? Desejo físico Uma casa bonita Riqueza Tudo isso enche os olhos Coupiscência da carne Sexo Coupiscência da carne Violência Outras pessoas que deixam de vir para a igreja Para assistir Vale tudo Para ver um homem quebrando a cara do outro Isso tudo é coisa da natureza humana Então você Ainda fala se é soberba da vida Por que? Porque o cidadão Quando ele andava com chinelinho de dedo Vendendo picolé Todo mundo olhava para ele Como uma pessoa gente boa Ele era muito humilde Depois que ele entrou em uma empresa Passou a ser um carro Deu uma moto Agora ele é soberbo Ele anda com o nariz compinado Então o mundo Ele é uma coisa passageira Você não tem que aplicar Suas esperanças nesse mundo Mesmo porque Se você for analisar a notícia Se você for analisar a notícia Se você for analisar o que tem um televisor ali Você vai ver que esse mundo Vai durar muito pouco tempo Daqui a mais um tempo Nós vamos ter que acusar A energia nuclear Que é uma energia Que se Você ficar muito tempo Por exemplo no Japão Lá em Fukushima Com pouco tempo Você já vai sentir dores no seu corpo Ela destrói o DNA A energia nuclear Você pensa bem Um país como a França Que se gava tanto Pelos seus perfumes Pelos seus perfumes Pelos seus perfumes Pelos seus perfumes E por causa do erro também Tem 56 usinas nucleares Eles se consideram perfeitos Por causa disso também E o que acontece Se explodir Uma daquela usina O país vai derrotar Daqui a pouco Vai matar todos os franceses O que eu quero dizer meus irmãos Que nós devemos manter o vínculo Da unidade com Cristo E como é que você mantém Um relacionamento com um amigo seu Conversando com ele Ligando para ele E com Deus você Mantém um relacionamento com ele Orando Lendo a Bíblia Cantando louvor Não é Procurando Senhor me ajuda Eu sou assim Confesso seus pecados Não tento se justificar para Deus não Que é a pior coisa que tem Entendeu Você tem que abrir sua boca e confessar Não Eu perdi Contra ti Eu fiz isso querendo E eu quero que o Senhor me aperfeiçoe Aleluia Segunda Segunda aos Coríntios 515 517 Portanto se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Se passaram O escritório se fez novo Você quando passou Os portões para dentro Meu querido Você se putou o velho homem Se você ainda não é batizado Precisa se batizar São Marcos 1615 Diz Todo aquele que crer Foi batizado Você era salvo Amém Então o que acontece Você quando é batizado Você passa por uma nova mudança de vida Você tem que esquecer violência Você tem que parar de relembrar Do seu passado Que você era respeitado Lá no monte Não sei o que Então meus queridos Para você vencer A sua natureza Você tem que aprender A esquecer dela Esquecer daquelas músicas Que você cantava Nos bares de funk Ou no forró Cantar louvor Procurar viver Uma nova dimensão De você agora É uma nova criatura Sua mente agora Tem que meditar na palavra Antigamente você queria ser O maior traficante de tal lugar Agora você tem que pensar em ser Um dos grandes pregadores Dessa nação Para trazer vida Através do seu testemunho Através da sua pregação Através da sua oração Então é nisso que tem que consistir Porque quando você começa A criar projetos Que estão entre Deus E o mundo Daqui a pouco você vai para o mundo Porque Deus não aceita Um coração dividido Se você pegar o Apocalipse 3 Você vai ver que no verso 20 Quando ele fala Ele está falando para uma igreja E a igreja É uma igreja Com o coração dividido Uma igreja que não é nem quente Nem fria Ela é morna Tenta tomar uma água morna Para você ver Você vai vomitar Então Deus Nos últimos dias Tem visto muito crente morno Que tem a mente Na igreja E a mente no mundo Com todo respeito Para os que vão ouvir Na internet Tem pessoa Artista Principalmente Que vem para a igreja Porque hoje em dia A igreja não é como antigamente Antigamente a igreja tinha um número muito pequeno Mas hoje em dia A gente diz que artistas gostam Não é verdade? Então tem pessoa Que não deu certo lá Como apresentador Ou apresentadora de programa Lá no mundo E vem para a igreja Ser pregador Vem para a igreja Tentar ser pastor Ser cantor Mas o coração dele Ainda está na prostituição Ele ainda toma os goró dele Ele só quer ser um artista gos Porque ele vê em Deus Não uma oportunidade de salvação Mas uma oportunidade de ganhar dinheiro Nós devemos Pensar Não assim Sabe que você como interno Às vezes quando você está para vender Deus te dá a condição de vender todos os seus kits Você volta lá com 200, 300 reais no bolso Não Isso aí é uma das bênçãos Que Deus prometeu A prosperidade Agora você tem que pensar em estar aqui Para mudar a sua natureza Mudar a sua vida Porque muitas pessoas ricas Se você pegar o Apocalipse Lá no capítulo 6 Você vai ver que muitos ricos Muitos tribunos Muita gente grande Poderosa Na terra Vai dizer assim Ó muitos caíram sobre nós Porque nós não aguentamos ver a glória Daqueles que estão sentados no trono E por que? Porque eles são imperfeitos Porque eles buscaram mais adorar ao dinheiro Do que a Deus Se esforçar em explorar pessoas Arrancar o corpo das pessoas Com agiotagem Com tráfico de drogas Ganhou nome Ganhou respeito Na sociedade Se tornou poderoso Expressivo E o que que aconteceu? Não aceitou Jesus O nome dele não estava no livro da vida E ele A riqueza dele Vão ser destruídos Pelo castigo de Deus Então pensemos no que Cristo falou aqui Em São João 17 Olha só Pai Minha vontade É que onde eu estou Estejam também comigo Os que me deste Para que vejam a glória Que me conferiste Porque me amaste Antes da fundação do mundo Então olha só Cristo está orando aqui por nós Por exemplo Dizendo assim Senhor onde Pai Onde eu estiver Eu quero que eles estejam também E onde Jesus está? Na Judéia? Será que Jesus quer que você vai para eles Gênero da lei? Não, né? Não daria um dia O que ele está falando É de um estado de pureza De santidade Né? De perfeição Ele quer que você Se sinta totalmente dependente de Deus Ele quer que você se sinta Uma pessoa Necessitada de Deus A todo momento A toda hora Porque todo aquele Que realmente Adora Deus Ele se sente dependente de Deus É igual por exemplo O usuário químico Sente dependente da droga Ele rouba Ele mata Ele faz de tudo Por causa daquilo Agora Deus não quer que você roube E mate Por causa dele Porque para isso Fazem as nossas religiões Olha só aquele versículo No Salmo 42 verso 1 Como suspiro as costas Pelas correntes das águas Assim por ti Ó Deus Suspira minha alma As costas Vocês estão vendo aquela ilustração Aquela figura Assim como uma costa Tem sede de beber água Por quê? Porque ela sobe em cima de pedra Ela corre Ela se esforça Mas ela vai buscar no rio Uma fonte Para poder matar A sua sede Então você Você se esforça Às vezes você sabe Para vender os seus kits Você sabe Para evangelizar Alguém fala Você é convertido Em coisa nenhuma Usado às vezes Pelo diabo Você é um drogadinho Safado Mentiroso Imoral Você está vendendo isso aqui Mas você quer comprar droga Depois O diabo usando as pessoas E às vezes Você sente A sua natureza Lutar contra você Você tem vontade De xingar aquela pessoa Ofender aquela pessoa Matar aquela pessoa Você fala Ah no meu tempo Eu ia lá na rua Pegava uma arma Rapidinho Resolvia o assunto Não pode ser assim Você tem que olhar Para Deus Como a sua fonte De hidratação espiritual De alimentação espiritual Senhor O senhor sabe Eu quero justiça O senhor sabe Que eu não sou assim Está nas tuas mãos Com pouco tempo Eu posso te dizer Você vai ver Deus entrar com providência Com certeza Então meus queridos Eu estava dizendo Que nós tínhamos Que ter o mesmo desejo Que ele Olha só Pai Justo O amor O mundo não te conheceu O mundo não conhece O Deus que está na sua vida Porque o Deus que está Na vida dele É o Deus dele mesmo E o dinheiro Ele só pensa nele Ele pensa em encher a barriga dele Ele deixa de comprar um kit Para ajudar O projeto do Manaceto Ou qualquer outro projeto Né Mas ele não liga De chegar ali No bar Se tiver uma mulher Gastar 50, 100 reais Para aquela mulher E às vezes levar para o motel E gastar mais 200 Para ele é pesado Se ele comprar ali Os 2 reais Ele vai falar assim Poxa Deixei de comprar mais cigarros Vai faltar Vai faltar Mas para ele gastar Na prostituição Ele não liga Eu por exemplo Quando vejo algum de vocês Igual já comprei do Daniel Eu compro de outros também Às vezes nem estou precisando Os 2 presentes Isso é uma forma De estimular vocês A sempre estar trabalhando Porque é isso irmão Por exemplo Vou contar uma história Para vocês Sobre os alcoólicos anônimos Quem criou os alcoólicos anônimos Eram duas pessoas alcoólicas Eu já preguei Nos alcoólicos anônimos Você sabe como é Que eles largaram a bebida Eles estavam tão preocupados Em trazer gente Para o movimento deles Que eles esqueciam de beber Entendeu Então o que acontece Vocês estão tão preocupados Em fazer a obra de Deus Em vender seus kits Em conversar Que aquela vontade De consumir drogas Ou qualquer outra coisa Desaparece na sua cabeça Porque o drogado no mundo O que é que ele se deseja O que é que ele faz Acorda no meio dia Grita com a mãe Come com força Vai para a rua Atrás de passarinho Tem muito pouca atividade Então o que acontece Daqui a pouco vem a vontade Entendeu Então quando a sua mente Está ligada em Deus Deus vai conservar você em paz Vamos ver se é verdade A Bíblia diz No capítulo 26 Glória a Deus Capítulo 26 De Isaías No versículo 2 Aleluia Glória a Deus Diz assim Verso 3 Que Deus conservará em paz Aquele cuja mente Está ligada em Deus Porque esse confia em Deus Então meus queridos Você Se você quiser vencer mesmo Desejo Pelas drogas Ou qualquer outra coisa Você tem que ter a mente ligada em Deus Tem um hino Não sei se você canta aqui É o hino 77 Glória a Deus Aleluia Bendito ao Senhor Aleluia Louvado seja Deus Só Glória a Deus Aleluia Então diz assim Queres neste mundo Ser um vencedor Queres tu cantar Nas lutas e na dor Queres ser alegre Qual bom lutador Guarda o contato Com teu salvador Então eu falo Você guarda o contato Você pode ver Que toda pessoa Todo bom soldado Quando ele é bem sucedido Na batalha Ele mantém o contato Com o patel general Quando aperta as coisas O que acontece Ele faz o fio Vem Os outros soldados E ajudam ele Então você Para vencer O diabo Você não tem que combater Contra a carne e sangue Você tem que manter Contato com Deus É como essas lâmpadas Elas não tem contato Com a rede de energia Porque elas produzem luz Mas sem Sem energia dentro dela Ela não passa De lâmpadas comuns Não vai passar De uma lâmpada comum Você pode jogar ela Até fora Se não tiver energia Então você Para vencer a batalha Você tem que estar ligado A Bíblia diz No capítulo 6 De Aos Efésios Paulo diz assim No verso 10 Os demais irmãos meus Ele estava falando também Do projeto Maracés Fortalecer-se no Senhor E na força do seu poder Então é uma força do Senhor Nós não temos força Nós mesmos Nós somos como essas lâmpadas aí Nós podemos produzir luz Mas se estivermos ligado A energia que é Deus Amém? Então essa é a perfeição Que Cristo estava falando É uma perfeição Que o mundo não entende É uma perfeição Que o mundo até despreza Porque ele acha que é bobo Ou sem cair pelos ônibus E fazer isso Mas quando ele se converte A mente dele muda Ele é cegado Pelo poder dos diabos Segundo as Coríntios 4 Verso 4 Irmão que ele diz Que o Deus desse século Que é o diabo O Deus desse século Governante do mundo de pecados Cegou o entendimento de muitos Para que não compreendam A luz da verdade Vocês enquanto estão aqui Vocês podem não ser ricos Nem tem carro Nem moto Mas são pessoas Que tem iluminação espiritual E é uma coisa Que o mundo não entende Uma coisa que o traficante Ou o bandido Não entende Quando os negócios dele Começam a dar errado Ele não entende o que é E a Deus é Deus trabalhando Para trazer ele Para o caminho da salvação Mas ele é duro Ele resiste Ele não quer vir A polícia pega Arrebenta ele Joga ele na cadeia Ele vai fazer um exame de HIV Está a ideia Mexe com até o nariz Aí é que ele se volta Para Deus E lembra de Deus Nos queridos Infelizmente Muitos de nós Só nos voltamos Para Deus Quando a coisa está preta Como dizem por aí Quando estamos Individados Quando vamos morrer Muitos de nós Percebamos estar um tempinho ali E depois voltar Não volta não Meu querido Porque o diabo está lá te esperando Vou te contar Um rápido testemunho Do irmão chamado Volta aí Ele fazia isso Ele ia para a igreja Aí Poeira baixava Depois ele continuava a beber Criar problema com os outros Sabe o que aconteceu? Ele bateu de moto Quebrou a coluna Não foi ninguém que matou ele não Mas foi um acidente A mulher dele envenenou ele Que era uma crente desviada Praticamente Foi o que me contaram E ele morreu Tendo que viver De caridade De uma igreja Evangelho Que a Sambulha Deu lá da terra E você pensa bem Você tem que viver Da caridade dos outros E de uma mulher Que não gosta de você Então irmão Pense em crescer A modo de Deus Se hoje é em terra Vou lutar para ser monitor Vou lutar para ser instrutor Vou estudar a Bíblia Vou conhecer mais a palavra Não vou mais dar atenção A esses pensamentos Porque a natureza A gente luta contra a gente Por isso que a oração de Cristo Era que você estivesse Onde ele estivesse Que era num lugar de santidade No capítulo 15 Do mesmo evangelho de São João Cristo ele disse Eu sou dez vezes aqui Uma delas É que ele é a videira verdadeira Você já viu uma vara de goiaba Produzir goiaba Se não tiver ligado Na árvore Na goiadeira Não tem como Então você não consegue Vencer o diabo Você tem que colocar isso na cabeça Você não consegue Se você não tiver ligado Em Deus É igual a de dedo Ele vai murchar Se eu arrancar ele A minha mão Ele vai murchar ali Ele não vai ter como Manter essa aparência bonita Se ele não tiver ligado No meu corpo Porque aqui Corre sangue Tem água Então ele vai mantendo A aparência dele Então você Não vai conseguir vencer o mundo Se está ligado a Cristo Para finalizar Olha aqui Eu lhe fiz conhecer O teu nome E ainda farei conhecer Que é o nome de Jesus É por isso que através Do nome de Jesus Você expulsa demônio Expulsa enfermidade Cura os enfermos O nome de Deus é Jesus E diz assim A fim de que Por amor com que a marcha Esteja neles Ou seja Uma boa ágape de Deus Existem três expressões bíblicas Para amor A primeira é Eros Onde vem a palavra erotismo Quem não lembra aqui Por exemplo Do cupido Que dá flechada No coração dos outros Não é uma brincadeira Que a televisão inventa Só que aquele ali É um Deus grego Da paixão Eros Quer dizer erotismo É o amor de paixão Você olha para o corpo da mulher Bobiça ela Dá um jeito De conquistar com a mulher Depois que você faz O que tem que fazer Você não quer ela mais É o amor eros Você já viu um exemplo De amor eros No capítulo de número 13 Segundo Samuel Onde Amon agarrou A própria irmã Estuprou a própria irmã E depois o ódio A Bíblia usa a palavra A expressão aborrecimento O ódio que ele sentiu Foi maior Ele falou assim Poxa Que irmã Fiz isso com a minha irmã Coisa nojenta Assume assim Não quero olhar para a sua cara Não É isso É o amor eros É o amor de prostituição Agora Existe um amor Chamado filial Que é o amor filantrópico Você tem colegagem Quer amizade com os vizinhos Quer o bem Você vê o vizinho Trocar a moto Para um carro Poxa rapaz Felicidade para você É o amor de irmão Você tem consideração Para o seu irmão Às vezes Seu irmão Está sem dinheiro Não, não Tranquilidade Não Outro dia você me paga Esse é o amor de irmão Existe o amor Chamado histórico É o amor familiar Vocês vão entender Isso quando for pai Você tem amor Para o seu filho Pela sua filha Pela sua esposa É o amor familiar Agora existe um amor Chamado amor ágape E é o amor Que Jesus está falando A palavra ágape Quer dizer amor de Deus É o amor perfeito É o amor que perdoa Às vezes alguém Falou uma palavra Que destratou você E você consegue perdoar Porque você tem o Espírito Que salta a sua vida Você lê o capítulo 6 De Algalabas Verso 2 Diz assim Que devemos carregar As cargas uns dos outros E não Agradar nós mesmos O que que Paulo está dizendo Perdoa o seu irmão A maioria das vezes Estava nervoso Falou uma besteira com você Aí Você É até uma prova Que Deus dá a gente O que que você faz Não Ele está nervoso Depois Quando ele voltar ao normal Aí ele vê Poxa irmão Foi mal aí Entendeu No mundo você dá um tapa Na mão dele Sai fora rapaz Você é um animal Você tinha que ter pensado O que você falou Entendeu Você não pode ser assim Não meu filho O que é isso Deus te abençoe Amém Pega na mão dele Ele dá um abraço Tem coisa que mais odeio O diabo O diabo fica ali olhando Para ver o que é que você vai fazer Se você reagir mal Se você tratar ele com indiferença Ele vai falar É isso aí Ó Pra você Maravilha Não vai demorar Você vai estar lá fora Aí Eu vou te pegar Eu vou te crer Vai te falar Eu tenho o máximo prazer Ver esse urso Pocá todinho E ver que todos Traçaram Depois a gente De um garfo Você leva você lá Para o pé Sim meus queridos Agora quando eu te abraço Seu irmão Fala meus queridos Jesus é a nossa união Jesus é a nossa perfeição Salmo 133 Primeiro Ó com o bom Com sua igreja Irmãos Viva a união Então o diabo luta muito Para quebrar essa união De vocês Essa aliança Não é verdade Que vocês tem Entre vocês Para que vocês se aburrejam Para que vocês achem Que o projeto Manacés É uma ilusão Para que vocês achem Que a obra de Deus É religião Que é mentira Que a Bíblia foi escrita Por mão de homem E o papel aceita tudo Que tudo isso É conversa A piada Não mais queridos Não aceitem isso Coloquem o vínculo Da perfeição A perfeição que devemos buscar É a comunhão com Deus E a comunhão com nossos irmãos Sempre no perdão Sempre no amor Agora eu vou finalizar mesmo O capítulo de número 3 De Aos Colossenses Eu sei que sou um pregador Um pouco extensivo Mas é que Deus Manda a gente falar Olha só Verso 12 Depois o irmão medita Aos Colossenses 3 Verso 12 Revestimos pois Como eleitos de Deus Santos e amados De termos afetos De misericórdia Ou de entranha De misericórdia Quer dizer A palavra misericórdia Vem da expressão Miséria cardia Que quer dizer Miséria do coração Misericórdia Entendeu? Então a misericórdia Deve ser uma coisa assim Oh meu irmãozinho Ah meu irmãozinho Eu amo tanto você Meu irmãozinho Quando o irmãozinho está longe de você Fala aquele cara É mal pagador Rapaz Oh Dá emprego Não hein Eu me indico Então você não está tendo Uma mudança Você está dizendo que é Você é um ator em cena Você pode ser para a Globo Não pode ser assim Então ele fala Entranhas de misericórdia Oh De bondade De humildade De mansidão Longaminidade Que é a longaminidade É você ter sempre paciente Não Camarada Uma hora Deus vai fazer a obra Suportai-vos uns aos outros Perdoai-vos mutuamente Caso alguém tenha motivo de queixa Contra outro Assim como o Senhor vos perdoou Assim também Perdoai-vos Acima de tudo isso Porém seja o amor Que é o vínculo Da perfeição Então se alguém quiser se aperfeiçoar Se alguém quiser dizer Que você não pode ser um bom profissional Você pode fazer um curso Dentro da área de vigilância Ser um bom ponteiro Ser um bom digitador De repente você gosta de trabalhar Com computadores Mas na obra de Deus Para você se aperfeiçoar É sempre a prática Por exemplo Eu já fui praticante De Kung Fu e Artes Marciais Para eu ser um bom lutador Eu precisava praticar Todos os dias Pelo menos três horas Entendeu? Era pelo menos Uma hora e meia de malhação Depois eu ia treinar Golpes E depois combate Então é pelo menos três horas Bruce Lee por exemplo Ele treinava oito horas por dia Para poder ser o melhor lutador Do mundo da sua época Então o que acontece Toda pessoa que quer ser bom Em alguma coisa Se você for ver um bom músico Ele treina seis horas Oito horas por dia Lá Está lá no seu instrumento Sempre praticando Um bom motorista Você vê que ele fica várias horas Dirigindo Enfrentando trânsito Então quando você quer se aperfeiçoar em Deus Você tem que dedicar um tempo Da sua vida Eu fico vendo muita igreja pregando sobre dízimo Sobre dinheiro Que dízimo é a décima parte Do que você traz Isso tudo é comparação Hoje em dia o que seria o dízimo também? É você tirar o seu tempo Para você ler um texto da palavra Você ler uma revista cristã Fazer sua oração Uma consagração Conversar sobre assuntos É verdade que nem sempre Pode estar falando de Jesus Mas dedicar um tempo Do seu dia Uma porção do seu dia Para falar de Jesus Poxa rapaz Eu entrei em um lugar O pessoal gostou de mim Comprar vinte kits de uma vez Isso é uma benção Um dia quem vai tirar Ali quarenta reais E ajudar a obra de Deus Isso é uma benção Você tem que contar As vezes Não eu fui em um lugar Para mim destratado Mas depois eu fui em outro lugar Para mim bem tratado Me deram almoço Poxa Eu sou muito abençoado por Deus Entendeu? Então meus queridos Devemos Se quisermos manter o vínculo da perfeição Ter amor uns com os outros E para manter o amor Temos que ter ligação com Deus Em oração Na leitura bíblica E estar sempre praticando a palavra Sendo sempre sinceros uns com os outros Ah irmão Eu não gostei disso que você falou Eu não gosto disso do seu jeito Por favor muda Entendeu? Ser sincero um com o outro Não ficar com falsidade É Aí o irmão está lá fora De você E você está Leando Essa falsidade O diabo opera nisso Amém? Meus queridos Vamos nos pôr de pé Vamos orar agradecendo a Deus Fiquei feliz Aleluia Aleluia Vamos instaurar Deus Em nome de Jesus Agradecemos Pela tua mensagem O que é perfeito Para você É o amor Que é o vinho da perfeição Nos ajuda a amar e a perdoar Os nossos irmãos Nos ajude Ó Deus A ter a mente ligada no Senhor Nos ajude a buscar mais a Deus Nos ajuda a nos fortalecer em ti Deus abençoa este projeto Abençoa aqueles que me ouvem pela internet Pelo DVD Que a tua graça Tua misericórdia Possa estar todos nós E que a tua presença Venha nos fortalecer Ó Deus É o que eu oro Agradecendo a ti Em nome de Jesus Todos digam Amém 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 Deus olhando do céu, o mundo a pecar Disse o meu espírito, ao mundo eu vou mandar Através de uma virgem que escolhida está Vai nascer um rei e o mundo vai salvar Vai nascer um rei e o mundo vai salvar Jesus foi ao céu, ele foi preparar Para todos nós, um lindo lugar Jesus Cristo um dia, ele voltará E os crentes remidos, ele levará Você que está de fora, vem participar Jesus Cristo te ama e quer te libertar Aceita Cristo agora, que ele quer te salvar E o evangelho de Cristo, você pode pregar E o evangelho de Cristo, você pode pregar Jesus foi ao céu, ele foi preparar Para todos nós, um lindo lugar Jesus Cristo um dia, ele voltará E os crentes remidos, ele levará Ele levará E o evangelho de Cristo, você pode pregar Ele levará E o evangelho de Cristo, você pode pregar Deus olhando do céu, o mundo a pecar Disse o meu Espírito, ao mundo eu vou mandar Através de uma virgem que escolhida está Vai nascer um rei e o mundo vai salvar Vai nascer um rei e o mundo vai salvar Jesus foi ao céu, ele foi preparar Para todos nós, um único lugar Jesus Cristo um dia, ele voltará E os crentes remidos, ele levará Você que está de fora, vem participar Jesus Cristo te ama, ele quer te libertar Aceita Cristo agora, que ele quer te salvar E o evangelho de Cristo, você pode pregar E o evangelho de Cristo, você pode pregar Jesus foi ao céu, ele foi preparar Para todos nós, um único lugar Jesus Cristo um dia, ele voltará E os crentes remidos, ele levará Ele levará Deus olhando do céu, o mundo a pecar Diz-lhe o meu Espírito, ao mundo eu vou mandar Através de uma virgem que escolhida está Vai nascer um rei e o mundo vai salvar Vai nascer um rei e o mundo vai salvar Jesus foi ao céu, ele foi preparar Para todos nós, um lindo lugar Jesus Cristo um dia, ele voltará E os crentes remidos, ele levará Você que está de fora, vem participar Jesus Cristo te ama e quer te libertar Aceita Cristo agora, que ele quer te salvar E o evangelho de Cristo, você pode pregar E o evangelho de Cristo, você pode pregar Jesus foi ao céu, ele foi preparar Para todos nós, um lindo lugar Jesus Cristo um dia, ele voltará E os crentes remidos, ele levará Ele levará Ele levará E aí